Oração por fé e esperança, continue perseverando. Meu irmão e minha irmã, companheiros diários de oração, uma vez mais nos reunimos para buscarmos juntos ao Senhor e hoje eu quero orar contigo para que o seu coração seja cheio de fé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6 e 12 Para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Oh Jesus, oh Espírito Santo, oh Pai Eterno, entramos dentro da tua presença com temor, com tremor, com reverência, com humildade, conscientes de que não somos nada e de que o Senhor é tudo e nos juntamos a Deus, com irmãos em muitas partes. O Senhor tem visto onde tem chegado essas orações. Pessoas mundo afora, reunidas conosco aqui em intercessão, em clamor, em ações de graças, em adoração, em súplica, em deprecações. Temos aberto nosso coração, temos crescido em fé, temos rompido o céu de bronze, as dificuldades, temos resistido, temos sido revestidos pelo Senhor, visitados por ti. Quantas coisas tremendas o Senhor tem feito, os testemunhos têm chegado, Deus. Pessoas sendo curadas enquanto oram conosco. Outros, oh Deus, sendo libertos. Outros tendo portas de emprego abertas. Outros tendo casamentos restaurados. Testemunhos, oh Deus, de pessoas que estão no Oriente Médio, na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte, na América Latina, aqui no Brasil, de muitas partes. Pai, que privilégio fazer parte desse movimento. Homens e mulheres que não se conhecem, se conectam pela tecnologia para buscar o Senhor junto. Que oportunidade incrível. Então, Deus, nós viemos aqui nesse momento para orar uma vez mais, para que haja a fé sendo acrescida e gerada, Senhor, e transbordando no coração de homens e mulheres que se encontram, Deus, talvez sem esperança, abatidos, entristecidos, quem sabe, Deus, pensando em parar, em desistir. Tamanha luta, tamanha prova, tamanhas dificuldades. Senhor, nós oramos para que haja um acréscimo sobrenatural de fé, de esperança, para que creiam contra a esperança, para que não andem por vista, mas para que andem por fé, para que eles continuem perseverando, para que a gente cumpra essa palavra, Deus. Não nos façamos pessoas negligentes, que param o Senhor no meio do caminho, mas que possamos imitar aqueles que, por fé e perseverança, herdam as promessas. Essa palavra está posta no livro de Hebreus, como refletimos aqui. Livro que narra, Senhor, a história dos heróis da fé, de homens e mulheres, ó Deus, que em teu nome, Deus, fizeram proezas, tinham a fé como firme fundamento, Deus, daquilo que eles esperavam, prova daquilo que eles não viam. Senhor, esses homens e mulheres, ó Deus, narrados na tua palavra, que alcançaram testemunho, Deus, que ofereceram sacrifícios, que conquistaram reinos, que entregaram tudo que tinham diante de ti, que foram obedientes aos extremos. Senhor, mulheres que receberam por ressurreição os seus mortos, outros, ó Deus, que foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Pessoas que apagaram a força do fogo pela fé, escaparam do fio da espada, gente que da fraqueza tirou força, que nas batalhas se esforçaram, que colocaram em fuga exércitos estranhos, pessoas que alcançaram promessas, que fecharam a boca dos leões. Pela fé, Deus, homens e mulheres venceram reinos, praticaram a justiça, ó Deus, experimentaram escarnes, açoites, cadeias, prisões. Homens que foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram o Senhor vestidos de peles de ovelhas e de cabras, pessoas que foram maltratadas, aflitas, desamparadas, como diz a tua palavra, dos quais o mundo não era um digno Senhor, e alcançaram o testemunho pela fé. Deus, nós te louvamos, porque ainda nessa palavra o Senhor disse que o Senhor proveu algo melhor ao nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, Deus, nós oramos para que haja um aumento, uma capacitação sobrenatural sobre homens e mulheres que estão em batalhas, para que continuem avançando, não parem, não olhem para trás, mas que fiquem firmes, que sejam constantes. Meu Deus, nós oramos para que eles tenham seus corações cheios de fé nesse momento. Ó Deus, para que se complete a tua obra, e o Senhor que proveu algo melhor ao nosso respeito, o Senhor conclua esse círculo, Deus, virtuoso de bênção, de graça, de favor e merecido. Então, Deus, reveste de perseverança, de condição, aumenta a fé, traz o dom da fé para aquele que está esmorecido, caído, abatido, que não vê perspectiva, que não consegue, Deus, se agarrar em nada, que não tem nada em mãos, ó Deus, mas que tem uma lembrança, uma memória, um coração ligado no Senhor. Isso é o que o Senhor precisa, fé como um grão de mostarda para mover montanhas, que haja esperança em ti, mesmo, Senhor, que a noite seja escura, a tempestade implacável, os ventos, ó Deus, cortantes, mas que o coração esteja posto em ti, e eles não se baseiem por aquilo que está ao redor deles, ao alcance dos seus olhos, mas abre-lhes, ó Deus, os olhos espirituais para que vejam que mais são os que estão contigo do que os que estão com o mundo. Então, Deus, visita os teus filhos nas suas adversidades, lutas, fraquezas, inclusive aqueles que estão em bonança, em tempo de paz, para que continuem, não se acomodem. Nós abençoamos o teu povo em todos os lugares, Pai, e oramos para que eles continuem firmes, perseverando no Senhor, cheios de fé, em nome de Jesus, que cada coração e mente seja cheio de fé, de esperança, e que o teu povo persevere em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até a nossa próxima oração. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto